Olá, iniciaremos então nossa última videoaula de hoje, né, porque amanhã tem mais, de história, onde falaremos sobre as religiões dos povos antigos e dos povos atuais. O livro inicia o capítulo 2 com uma imagem, pede para que vocês observem essa imagem, tá? Então nós temos aqui a imagem, as religiões dos povos do passado e do presente. Essa imagem, ela representa, ela é a imagem de uma sinagoga, tá? A sinagoga é o templo do povo judeu, nós temos que ter conhecimento que o povo judeu é o povo que teve a primeira religião monoteísta, né? O que é isso? A religião que acreditava em um único Deus. Nós estudamos no capítulo anterior, no capítulo 1, o povo egípcio, por exemplo, que era politeísta, né? Eles tinham vários deuses em sua crença. Então, o povo judeu, desculpa, o povo judeu, assim como nós cristãos, né, acreditava, acredita em um único Deus, tá? E aqui nós temos alguns questionamentos para vocês responderem, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Todos a bordo. Pesquisas arqueológicas indicam que a sinagoga foi construída no século III d.C., na região que atualmente corresponde à Galiléia, no norte de Israel. Primeira questão. Você sabe o que é a sinagoga? A professora já comentou com vocês, com você no início do vídeo. A qual religião está relacionada? Qual religião está relacionada à sinagoga? Três. Por que a sinagoga foi construída? Porque essa sinagoga foi construída. E quatro. Hoje. Ela tem a mesma função que tinha no passado? Por quê? Se nós observarmos essa imagem da sinagoga, né, na forma que ela está aqui, que é uma imagem um pouco mais atual, você acha que hoje ela tem a mesma função que ela tinha antigamente, quando ela foi construída, né? E aqui tem uma pergunta também de por que ela foi construída. Se for necessário, amplie o seu conhecimento. Faça uma pesquisa para encontrar aí essa resposta. Por que essa sinagoga foi construída? Continuando, eu vou pedir para vocês registrarem essas questões no caderno, da forma que nós temos o nosso combinado em sala de aula, tá? Vocês vão registrar essas questões fazendo o cabeçalho, fazendo a localização de onde você tirou essas questões, né? Então, você vai colocar a página do livro onde as questões estão, vai copiar as perguntas e construir as respostas, tá? Tudo completo, a nível de quinto ano, com muito capricho, da forma que a gente, né, sempre combinou e que eu sei que vocês sabem fazer, certo? Então, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui, né? Encerramos com essa aula. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, tá? Em breve, espero, estaremos juntos novamente em sala de aula, tá? Tudo de bom, tchau e até amanhã nas próximas videoaulas. Até mais!